Música Ao som de Copacabana Beach Mel da sua boca Primeiramente eu desejo uma muito boa noite Pra você que está chegando do trabalho Pra você que já chegou E pra você que acaba de chegar Sejam mais uma vez muito bem vindos ao programa Amigos do Esporte Curiosidades, conhecimento Dentro e fora das quadras Inspiração e valores do esporte Pra toda uma vida E pra você que ainda não me conhece Ou não é o meu seguidor Eu me chamo Vinícius Justo, também conhecido como Vini Sou apresentador Entertainment de shows, eventos E locutor esportivo E hoje, há 10 dias Dos Jogos Olímpicos Nós temos mais uma ilustre Convidada Olímpica Ela nasceu Dia 20 de setembro de 1967 No Rio de Janeiro Tem 1,80m de altura Ela foi jogadora de vôlei de praia Atualmente Ela é técnica de vôlei de praia E coordenadora técnica Das seleções de base Do vôlei de praia feminino Sub-17, sub-19 e sub-21 Como atleta É só um resumo, tá? Porque o currículo dela é muito grande, galera Como atleta Ela é bicampeã sul-americana Campeã brasileira Campeã mundial Medalha de prata Nas Olimpíadas de Atlântica 1996 Com vocês Orgulhosamente Eu trago pra todos vocês No programa Amigos do Esporte Mônica Rodrigues Deixa eu achar a Mônica aqui Chegando pra dividir a live com a gente Vocês que já estão aqui na área Faz o seguinte Pega o direct Dispara pra mais 10 pessoas Boa noite, Mônica E aí, tudo bem? Tudo bem, você me ouve bem? Te ouço bem E você? Perfeitamente Olha, primeiramente Eu queria agradecer mais uma vez Você ter topado Aceitar participar desse projeto Do Amigos do Esporte Ainda mais no mês De uma comemoração muito importante Fazendo 25 anos Da medalha olímpica É um prazer pra mim E com certeza é um prazer Pra todo mundo que acompanha Esse programa Ter a sua ilustre presença aqui com a gente Ah, que bom Um prazer Um prazer a gente poder falar Deixa eu arrumar aqui um negócio melhor Porque eu acho que eu tô cortado ali Agora Agora ficou legal O negócio não fica muito bom não Deixa eu ver Enfim O negócio não tá 100% Mas vai ficar Vai ficar, com certeza Alguida é um prazer É Então É um prazer estar aqui Pra gente falar um pouco de esporte Um pouco do vôlei de praia Olimpíada Então Vai ser Mó barato Esse nosso papo Tenho certeza disso Vamos esperar a galera aí Entrando E quem já tá entrando Pega o aviãozinho Direto E dispara pra mais 10 amigos Nós temos essa fera Chamando a Mônica Rodrigues Aqui com a gente Galera Mônica Antes de a gente começar É importante Eu sempre faço Essa salientação Nos programas Que o programa Amigos do Esporte Eu e o Vinícius Justo Não representam Nenhuma marca Clube Instituição Torcidas Nada Apenas verdadeiramente O poder do esporte Em transformar vidas Mas não significa Que você Minha convidada Você tem carta aberta Pra falar Do que você quiser Dos projetos Dos curadores O espaço É todo seu Não Tranquilo Estamos aí Não Não tenho Hoje eu trabalho Pra Confederação Brasileira De Vôlei E tem sido Um prazer É um desafio É um desafio Grande pra mim Eu tava afastada Da categoria de base Principalmente Feminina Há algum tempinho Então tô retomando Tô vendo Os campeonatos E só agradecer O crédito Que me foi dado Pra essa função Desafiadora Mas que me enche De orgulho E que eu tenho O maior prazer De ver Jovens Crescendo E crescendo No esporte Crescendo dentro Do vôlei de praia Atingindo o sonho Deles Então Tá super bacana Tá bem legal Verdade Então Mônica Vamos lá atrás No início de tudo É a minha primeira Pergunta pra você Como é que o esporte Entrou E surgiu Na sua vida Quais foram Os seus grandes Incentivadores E por que A decisão Do vôlei de praia É Bem Desde o início Desde a minha infância Eu sempre gostei De praticar esporte Né E eu estudei Na escola americana Em que tinha Bastante esporte Na educação física Ali Tive uma professora Que falava Você tem que jogar vôlei Eu até busquei Mas só que a escola americana Tinha um horário Que acabava E Na época A idade De mirim De 12 anos de idade Era de 2 às 4 Às 4 Eu tava chegando em casa Então Isso ficou Esquecido E eu Jogava ali Na escola Fazia vários esportes Sempre gostei Fazia natação Na época Como qualquer Criança Enfim Normalmente Começa na natação É uma base Esportiva Enfim E Mais pra frente Com 15 anos Eu fui pra uma escola Brasileira Em que Eu tive A oportunidade De jogar Um torneio interno No colégio Da turma da tarde Contra a turma da manhã Nisso A turma da manhã Todos eram federados Porque eram As meninas Que já eram atletas Então elas Estudavam de manhã E iam treinar de tarde Como eu Desavisada Entrei Fui pra tarde E a minha turma Tem que ficar boa Em três meses Você tem que treinar De duas às dez E eu prontamente fiz Então eu treinava Em todas as categorias Pra Então de duas às quatro Eu treinava com a Juiz Que era o treino do Mirim Depois eu treinava com o Infantil Depois eu treinava Com a minha categoria Que era Infanto E depois com o Adulto Mas catava a bola E aprendia E observava E ainda era bem pereba Exatamente E isso aconteceu Foi super bacana Fui convocada Fui titular Depois futuramente Seleção Brasileira E segui Segui E joguei Por São Paulo Também Pelo 15 de Piracicaba Pirelli Bradesco Antes disso E por fim Eu tava jogando Na Rio Forte Em que Eu Voltei De São Paulo pro Rio E Eu sempre adorei A praia E sempre brinquei Na praia Então eu jogava Frescobol Eu pegava onda Eu jogava Uma partidinha De vôlei De peteca De qualquer coisa E Não gostava De ficar na praia De bobeira Então eu gostava De brincar Na verdade É brincar Jogando E Uma vez Eu No intervalo Dos treinos Da manhã e tarde Quando acabava O treino da manhã Na Rio Forte Que a gente treinava No Forte da Urca Eu ia pra praia E jogava um pouquinho Almoçava Descansava Voltava pro treino E eu Me incomodava Um pouco Eu ficar ali No ginásio De roupa Aqui Me dava um calor Enfim Eu falei Meu Deus Adoro Dar o mergulho Na praia E Mais pra frente Eu fui convidada Pela Cláudia Lupion Que a CBV Teve um convite E ela foi chamada Pra jogar um sul-americano No Chile No primeiro torneio Que eu tive conhecimento E aí Ela me convidou Eu falei Ok Treinamos um mês E fomos E jogamos muito bem Eu gostei daquele jogo No ano seguinte O mesmo convite Fomos campeãs Daí Bicampeã sul-americana E Eu falei assim Gente Eu acho que é isso Que eu quero pra mim Mas No Brasil A gente não tem torneio não Então Eu falei Bom Eu não vou mais jogar na quadra O Rio Forte Estava acabando E Eu falei Vou pra praia Eu ia na Tia Lear Eu jogava com a Tia Lear Que foi uma lenda No Posto 6 No Rio de Janeiro Em que Quando a seleção masculina Estava no Rio Estavam todos lá Enfim E Eu jogava com ela Durante a semana Então eu jogava Cobrindo a quadra toda Ela ficava Parada no lugar Então esse foi um grande Treinamento também Pra mim De precisão E ela tinha muito prazer Que eu jogasse com ela Então Acho que foi um Sabe Um aprendizado De cobrir a quadra inteira De querer jogar Querer ganhar E eu ali Como a gente não tinha campeonato Eu vendia roupa Então eu vendia a roupa Que me dava roupa Pra eu brincar ali Pra eu jogar Torneios amadores Eu vendia Pra me sustentar E nisso A Adriana Não quis Teve um convite Pra ir Pra São Paulo E não foi Não queria ir E eu começava A chamar a Adriana Vem Vamos bater uma bola Na frente da sua casa Ela Eu vou pra praia Mas não quero jogar vôlei Eu vou pra praia Mas não quero jogar vôlei Sem jogar na areia Não sei O Adri Vamos entrar Ele entrava A gente jogava Até que teve um torneio Eu falei Adri Vamos participar E lá vamos E assim começou Nossa dupla Bem Despretenciosamente Não tínhamos Campeonato nenhum Não tinha dinheiro nenhum E Assim A nossa mudança Foi o mais natural Possível E A gente engrenou Quando a gente Começou a participar Desses pequenos torneios Que o premiação Era uma medalha Uma camiseta Uma patinete Que era o grande Foi um grande prêmio Entendeu? Então E aí fomos indo E até que A gente conseguiu Que Sermos incluídos Que o masculino Começou antes No Campeonato Brasileiro E conseguimos Ser incluídas Também No Campeonato Brasileiro E aí começou Realmente A dupla Mônica e Adriana E deu um Descerto Profissional E que visão Da sua professora Hã? Traz ela? É É Foi Pessoal É uma amiga Uma amiga Que legal Fica pra vida Esse carinho Fica pra vida inteira Com certeza Com certeza Um grande Pessoal Profissional De alto rendimento Qual era a melhor Parte pra você Em competir A competição A competição A competição Aquela Adrenalina Tava vazio Aí o jogo Era mais Ameno Mas quando tinha Torcida a favor Ou contra Nosso time Crescia Eu cresci Era uma coisa Que vinha de dentro Sabe? E sempre Sempre me moveu Muito Eu sempre gostei Muito Daquilo Daquela adrenalina De vibrar Com a torcida Enfim Vibrar A cada ponto Então aquilo Pra mim Era fundamental Com certeza Eu imagino Que pros atletas Do ano passado Pra cá Eu já perguntei Pra alguns A diferença Que tá sendo Essas competições Por enquanto Sem torcida Porque O torcedor Ele cria uma motivação Extra Tanto contra Contra favor Ele vira Quando é na quadra Ele vira o sétimo Jogador em quadra Quando é na arena Ele tá ali Empurrando a dupla Sem sombra de dúvida Mas A gente tá mais perto Do que nunca Se Deus quiser De voltar esse contato Com a nossa paixão Nacional É com certeza E o Vô de Praia É um show Tem a música Tem Chefe de torcida Enfim Então Hoje a quadra Tem também Você É um grande Maestro De torcida Aí também Mas Infelizmente Temos que nos adaptar Mas vai voltar Vai voltar E espero que O mais breve possível Esperamos O Vô de Praia Vai se revir Em breve Eles Mônica Você daria Para os jovens Que sonham Se tornar Assim como você Um atleta Vencedor No esporte profissional Bom Primeiro Muita dedicação Dedicação E paixão Paixão Essa vontade De ser Um atleta profissional Eu acho que Muitos sonham Mas é uma coisa Que vem de dentro Vem de dentro Você independente De qualquer coisa Você vai buscar O seu melhor A busca Pelo seu melhor É um dia Após o outro Não é da noite Para o dia Tem que ter paciência Para essa evolução Porque Participar Dos campeonatos Aí você Abdica De festas De comemorações Enfim Por estar viajando Por estar realmente Se dedicando Ao seu sonho Então o principal Na minha cabeça É muita dedicação Aquela consciência De que hoje Eu vou treinar Treinar Dando o melhor Sem fazer corpo Por mole Não é só para dizer Ah, eu treinei bastante Não Você tem que sair Sabendo assim Nossa, hoje eu treinei bem Hoje, nossa Como eu melhorei isso E essa paixão Vai te mover O prazer Que você vai ter Quando você entrar Na quadra E fizer Aquilo que você treinou Bem feito É Não tem explicação Né Então eu acho Que é isso Desculpa Quem acabou de entrar Aqui na live E sua Grande parceira De dupla Adriana Essa é a primeira Grande parceira Amiga Que eu amo Amo muito Acho que a nossa dupla Foi um exemplo Né Para as gerações futuras Eu acho que Isso é uma coisa Muito bacana Também Quando você faz Uma parceria Né No caso Eu e Adriana Foi quase que Por acaso Mas Ela estava ali Eu escolhi Ela Eu achava Que a gente Que nós Éramos Parecidas Em termos De fundamentos As duas Tinham bons Fundamentos As duas Tinham uma Boa altura E isso Era inovador Também Porque O início Começaram Com as jogadoras Que eram mais baixas Ratas de praia Como a gente Fala No Rio E O nosso Profissionalismo Sem ninguém Nos ensinar É assim Ninguém mandar Então a gente Viveu ali Os nossos Sete anos Juntas Quase Sete anos Ninguém Chamou atenção Para chegar na hora Ninguém chamou atenção Por não se dedicar A um treino Entendeu Então eu acho Isso assim Foi um exemplo Para as Culturas Duplas Que no caso Foi Adriana Beyer e Sheldon Também E elas já comentaram Isso Nossa A gente A gente Se inspirava Em vocês Nós nos Inspirávamos Em vocês Porque A postura Postura A gente respeitava Todo mundo Agora Entrávamos em quadro A gente queria fazer O nosso melhor Inclusive A próxima Pergunta Ela é Exatamente Nessa linha De raciocínio O quanto Que você Considera Que a sua carreira E o quadrinhame Também Foi E é inspiradora Para outras mulheres No esporte Bom Hoje É assim Com o passar dos anos Nós vamos Pensando E vendo O quanto foi Realmente Desbravador A nossa Conquista Foi assim Realmente Foi a pioneira Foi O que alavancou Realmente O vôlei de praia No Brasil E nós vamos Dando conta São 25 anos Vamos fazer 25 anos Dessa conquista Né E Até hoje A gente vai Vendo Nossa A gente vai Descobrindo O quanto Foi importante Mais coisas Né E hoje A gente tem O empoderamento Da mulher Né Aquela foi Uma olimpíada Para as Mulheres Brasileiras Né Não só O vôlei de praia Nós fomos As primeiras Medalistas Mas Né Teve o vôleibol Indoor Teve o Basquete Em que Né Foi a Olimpíada Das Mulheres Para o Brasil E hoje Os dados Né Do COB Nós estamos Indo com 48% Da delegação Né As mulheres Hoje fazem Parte Né Ocupam 48% Da delegação Brasileira Então assim Acho que Também nesse lado Né Não só Pelo nosso esporte Mas pelo fato Das mulheres Dentro dos Esportes Seja ele qual for Né Acho que também Teve esse lado Bem bacana Com certeza Vocês fizeram Histórias De esbravar Abreu da porta Para muita gente Alguém comentou Na live Mas já subiu Você arranca O couro Dele na praia Não sei quem foi Ai meu Deus Quem é Eu não sei Porque eu não estou vendo Aqui O meu negócio parou Eu não sei Enfim Você vai falando Deve ser o Renatinho Será que Qualquer coisa Ele vai comentar de novo Ele deve estar aqui É Você fica olhando aí Porque eu não estou vendo Ninguém não Comigo Mônica Dentro de toda A sua trajetória Altamente vencedora Você consegue Destacar Qual foi a sua Maior vitória Ou a que mais Te marcou E qual foi a Pior derrota Bom A que mais me marcou Foi a semifinal Na Olimpíada De Atlanta Foi assim Eu acho que Ali A dupla Mônica e Adriana Chegou 100% Eu acho que nós Demos um show De voleibol É uma explosão De alegria Uma explosão De sentimentos Ali dentro Daquela vitória Que a gente Jogou A gente Parecia um trator Que passou por cima Da Austrália Entendeu Que a gente Ganhou de 15 a 3 Jogando um voleibol Fino Lindo Impecável Então essa vitória Quando a gente Ganhou Por isso que a gente Brinca até Que nós Eu e a Adriana Fomos as primeiras Medalhistas do Brasil Eu sempre falo isso Porque o nosso jogo Acabou muito antes Do da Jaque E da Sandra Então assim Por quê? Porque a gente Jogou muito bem Foi um 15 a 3 Assim Esse jogo Para mim Eu não esqueci Acabou Mesmo na quadra De fora Aí pularam Para dentro O Bernardo Marcos Vinícius Tovar Que era o nosso Supervisor E foi pulando Gente Dentro da quadra A gente fez uma festa Principalmente Porque era na quadra De fora Não era na quadra Principal Na arena principal Então ali Foi muito marcante A sensação Era maravilhosa E eles falam assim Vocês Aí falam assim A Jaque que comenta A Jaque e Sandra Falam Nossa O Brasil já é ouro O Brasil já é ouro E ninguém entendendo nada Mas é porque nós Tínhamos conquistado A vaga também Então Foi a final brasileira Já estava ali Garantido Ouro e prata Para o Brasil Conquista histórico E aproveitando Olimpíada de Atlanta 1996 Você Mônica Junto com a sua Parceira de dupla Adriana Enfrentaram a dupla Jaque e Sandra E foram as quatro Primeiras atletas Brasileiras A conquistarem Uma medalha olímpica No ano da estreia Do vôlei de praia Nos Jogos Olímpicos Eu gostaria que você Nos contasse um pouquinho mais Sobre o que você sentiu A experiência E a importância Dessa conquista histórica Para o vôlei E para o esporte Bom Para o esporte Eu falei Eu acho que foi realmente Eu acho que a gente pode falar Que o vôlei de praia Feminino Era um Antes da Olimpíada de Atlanta E eu acho que realmente A nossa conquista Mudou Totalmente Mudou para os olhos Dos patrocinadores No sentido de que Nossa Isso é profissional mesmo Isso é um excelente produto O vôlei de praia É um excelente produto Essas atletas Acho que Como representaram bem Em termos de Eu acho que de disciplina Em termos de fair play Em termos de Jogo O nosso jogo Eu acho que era Bonito Bonito De se ver Assim Eu vejo Sempre vejo Com defesas lindas Jogadas Diferenciadas De grande habilidade De força Enfim A gente já tinha tudo Naquela época Então eu acho que realmente Foi um divisor De águas E cresceu Contanto que Em 97 Eu e Adriana Fomos as primeiras A terem Uma escolinha De vôlei de praia Com patrocinadores Com o apoio Da prefeitura Do Rio de Janeiro Era gratuita Nós tínhamos Os patrocinadores Para Bancar a estrutura Essa coisa toda E era gratuita Para os jovens E tinham 500 Crianças Na fila de espera Nossa Era única Foi único Foi diferente Foi um projeto Muito bacana Em que durou Um ano e meio Mas foi bem bacana Para Para o pessoal Abrir também As portas Para que Novas Escolinhas De vôlei de praia Começassem a surgir E assim foi E acho que foi Pelo Brasil inteiro E visto que Hoje nós temos Grandes centros De treinamento No Nordeste Temos no Centro-Oeste No Sul Enfim Pelo Brasil todo Hoje o vôlei De areia Não só de praia Mas de areia Ele é jogado No Brasil todo Virou Virou Uma grande paixão Nacional Com toda essa esquerda É Pessoal Eu vou lembrar Mais uma vez Se você quiser fazer A sua pergunta Para essa fera Que está aqui comigo Atleta Olímpica Mônica Rodrigues Você vai fazer o seguinte Vai lá embaixo Clica no ponto De interrogação Escreve a sua pergunta E já já Termina o quadro De perguntas Do programa Eu passo a sua Pergunta para ela Beleza? Aproveitando as Olimpíadas Olimpíadas de Tóquio Daqui a 10 dias 2021 Faltam 10 dias Para os jogos Como é que você Encerca As reais chances Do Brasil Nessa Olimpíada No vôlei de praia E quais as duplas No seu ponto de vista Serão os maiores desafios? Bom Eu vejo o vôleibol De praia do Brasil Com grandes chances De medalha Como sempre É Um pouco mais Assim Né No feminino Por estarmos Né Nos últimos Campeonatos Ali no pódio Né E vista a última etapa Acabou Antes da Olimpíada Na Suíça Acabou Né Agora E Primeiro e segundo lugar Final brasileira Né Então Ia ser o máximo Também Se isso acontecesse Na Olimpíada Mas eu acho que a chance É real Eu vejo O No Na Olimpíada O time Do Canadá Tem um time do Canadá O time da Alemanha E Assim Como E o time dos Estados Unidos Como Fortes Adversários Mas eu acho que Hoje em dia Coisa que não existia Na nossa época Antes a gente Vinha um vídeo Né Hoje você tem vários vídeos Vários scouts Né Enfim Tem um Staff por trás De cada dupla Bem grande Para justamente Ajudar Né As duplas Estarem melhor Preparadas Para entrarem Em campo E E no masculino Eu vejo aí Grandes duplas Né E duplas Mais novas Do que as nossas Apesar que nós Estamos intercalando Né O Alisson com o Álvaro Né O Alisson mais velho Com o Álvaro Que é uma dupla Fantástica E o Evandro Que é o novo Com o Bruno Né Que é um cracaço Então assim Eu acho que nós Temos chance Porque Apesar da idade Né Do Do Alisson E do Bruno Serem mais avançados É A Olimpíada É um jogo por dia Então eu acho Que isso também Favorece as nossas Duplas masculinas Né Então Eu estou aqui Na maior torcida Para eles Que eles joguem bem Mas no masculino Eu vejo duplas Subindo Né Como é a dupla Do Qatar Né O xerife Que está Chegando Com tudo Pula um metro Sei lá Quanto é que eles pulam São novos Né E estão na empolgação Né Estão atingindo A melhor fase deles Esse ano E fora a Europa Que tem Bloqueadores Muito altos Né Então acho que Depende O masculino Acho que a gente Precisa ter Uma estratégia Bem feita Cada Cada dupla Né Sendo que tem O Álvaro E o Bruno Smith Que não são Atletas altos Mas são craques Né E uma estratégia Para que eles joguem bem Que eles consigam Fazer o melhor deles Que aí eu acho Que a gente tem Muitas chances Também estar no pódio Também acredito E vou estar aqui Na torcida Com certeza Torcida sempre Né Tento bastante Energia positiva Isso Você hoje Mônica Desculpa É coordenadora técnica Das categorias de base Sub-17 Sub-19 E sub-21 Essa pergunta Ela Vai pegar fogo Vamos ver se você pode responder Vamos lá Você já consegue Neste momento Enxergar Possíveis atletas Podendo disputar Os jogos em Paris 2024 2024 2024 Eu acho que está muito perto É Eu enxergo Bom Eu estou há pouco tempo Né Então eu vi Uma coisa Um campeonato brasileiro Tenho visto Campeonato brasileiro Tenho visto Eu participei já Da primeira seletiva Então eu estou há pouco tempo Observando essas meninas Mas acho que para 2024 Ainda é cedo Eu vejo garotas com potencial Sim Real Mas acho que não é para 2024 Entendeu? Acho que um pouquinho para frente Porque elas são mais novas Elas têm 15 anos 15 a 17 anos Então eu acho que não é para 2024 Mas podem surgir outras E elas podem surpreender Em três anos Mas acho um curto período Para que cheguem ao nível olímpico Aproveitar e mandar um beijo Que ela acabou de entrar aqui também Sandra Pires Já participou aqui com a gente também Sandra, beijo, beijo É minha muito amiga Muito amiga Parceiraça de tudo Hoje a gente é muito amiga Eu acho que assim Esse é outro motivo De muito orgulho Para mim E como exemplo Que a gente Foi adversária Realmente adversária direta Durante a nossa carreira inteira E a gente parou de jogar Hoje nós somos muito amigas Mas é muito amigas Parceiras de esporte Então a gente joga tênis junto A gente joga vôlei de praia A gente joga beach tênis Então assim É muito bacana isso Ver que aquela rivalidade Que envolve o esporte E não pode ser diferente É só dentro de quadra Então é super bacana Beijo, Sandrina Beijo também mais uma vez Sandra Muito especial Mônica O vôlei de praia Geralmente quando tem um atleta Ou ex-atleta do vôlei de praia Eu faço esse tipo de pergunta Porque cada um tem uma percepção diferente Vôlei de praia Para ser um esporte Ao dó Você pode se deparar Com inúmeras condições climáticas Desfavoráveis Tipo um sol muito escaldante Chuva Forte Frio Até neve O vento Qual foi a pior condição Em que você já teve que jogar E qual era o pior cenário Para você O pior cenário Foi o que eu joguei Então Eu fazia dupla com a Ana Paula E isso acho que foi Em início de 2000 A gente estava tentando Depois de trocarmos as duplas A gente estava tentando uma vaga Então a gente foi jogar Um qualifying no Canadá Esse qualifying no Canadá Estava nove graus Muito vento Muita chuva Aquilo ali parecia Que estava menos de zero Então essa sensação Foi a pior que eu encontrei E a gente fez o que? Na época não tínhamos Essa roupa toda Que o pessoal tem De jogar de calça Eu nunca gostei também Então nós jogámos de biquíni A organização ficou Acho que com pena da gente Deu até casaco para a gente Mas para jogar A gente tinha que jogar de top Era obrigatório Então nós fomos jogar Com sacos de lixo Embaixo do top Para aquecer Então Só que ventava muito Então Quando começou o jogo O negócio voava para um lado Voava Nem inflava aqui De um lado De outro e tudo Eu acabei arrancando aquilo Mas a nossa sorte Que nós jogamos muito bem E o jogo acabou rápido Era um jogo super difícil Mas foi rápido Era um jogo contra os Estados Unidos E aí nós classificamos Para a chave principal Então esse foi o pior cenário Acho que eu joguei E para mim o pior de todos É exatamente É muito frio Muito vento O vento Ele atrapalha demais E eu acho que isso É uma coisa que os atletas Têm que se preparar sempre Para que E a sensação é muito boa Quando você aprende É jogar com o vento Sabe? Você fala assim Caramba Nossa É possível jogar bem Com o vento Então isso é Muito treinamento Mas o pior cenário É muito vento E muito frio Perfeito Aproveitar também Mandar um abraço Que eu estou vendo ele Aqui na live Passou Está até conversando Passando Dentinho 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 Irmão do Marquinho Que foi meu treinador Na Olimpíada E depois foi também Da Sandra e da Adriana Né? Menguinho Enfim É uma família maravilhosa E que Pô Nos ajudou muito Né? A justamente A chegar bem Na Olimpíada Né? O Marquinho veio na época Com a experiência De ter treinado O Loyola e o Anjinho Nos Estados Unidos E Enfim Com novos treinamentos Maneira de De ver O jogo Mais Né? Do jogo ficar mais dinâmico Enfim Então ele nos ajudou muito É um querido Hoje um grande comentarista Então também Um beijo pro Marquinho Oi Olha só Tem Faltam duas perguntas Pra eu abrir As perguntas Pro público Mas antes Eu vou fazer o seguinte Com você Eu faço isso Com todo o programa Eu não tô convidado Eu vou falar Vou contar até três Você vai fazer A sua pose aí Que você queira Eu vou fazer uma pose aqui E o pessoal Que está nos assistindo Vão tirar O print da tela Eles vão tirar O print da tela E vão marcar Arroba Peraí Eu não lembro Do seu Instagram de cabeça Arroba Monica Mona 2000 Isso Então pessoal Vocês vão tirar O print da tela Vão marcar Arroba Monica Mona 2000 E arroba Vinicius Justo Marca a gente Compartilha Depois a gente vai Recompartilhar Beleza? Peraí Um Dois Três E Já deu Ah Pois é Eu falei Congelou tudo Já tava até com dor Mônica Mônica Falando um pouquinho Sobre Categorias de base Sem sombra de dúvida Nós evoluímos Muito Dentro do cenário Que é fundamental Para manutenção E renovação Dentro do esporte Comparando Ao seu Lá no início Quando você começou Para os dias de hoje Você pode destacar As maiores diferenças E o que ainda pode Melhorar com o apoio Da iniciativa pública E da iniciativa privada? Não Com certeza Lá atrás Não tinha nada Nada Absolutamente nada Nenhum Nenhuma de nós Começou Na praia Né Nós O único O vôlei Era jogado Indoor Né Nos clubes Enfim Então Né Aquele papo Ah Como realmente Você foi Por que você foi O atrativo Não Não Entendeu Fui Porque fui Não sei Eu me encantei Por aquele Jogo que eu joguei Lá no Chile E Eu e a Adriana Estavam ali Naquele momento Né Uma pessoa que eu sempre Respeitei muito Sempre A gente se deu muito bem E Jogamos Nem eram tão Nem éramos tão Parceiras Assim Na Na quadra Éramos amigas A gente se dava bem Mas assim Então é porque tinha que ser Entendeu Acho que Estava traçado isso Para que nós Começássemos Esse novo esporte Verdade Nada acontece Por acaso É Última pergunta Antes de abrir Para o público Mônica Três em um Um sonho Você ainda não realizou Uma realização E uma frustração A realização É Ter uma medalha olímpica Né Acho que A realização Né Conquistar Uma medalha olímpica Enfim Foi o que eu escolhi Para a minha vida Né Eu amo Ser atleta Eu amo esporte Eu amo vôlei de praia Então você ter Uma medalha olímpica Naquilo que você Realmente No esporte que você escolheu Que você ama E você Quer dizer que você fez bem Que você se dedicou Então acho que isso Essa foi a realização A frustração Não ter ido Para uma segunda Olimpíada É Assim Né No sentido De que Eu estava bem Fisicamente Eu tinha essa condição Técnica e física De ir E não aconteceu Por Porque Né Nos separamos Porque Não deu tempo De fazer Uma Dupla Competitiva Enfim Então pode ser Uma frustração De não ter ido Desculpa te interromper A Sandra disse Que A sua frustração Foi não ter jogado Com ela Pode ser Hoje Hoje ela também Ela deve estar Ela pensa isso A gente fala assim Caramba Como é que a gente Nunca jogou junto Né Porque a gente se dá bem Porque a gente faz Todo mundo quer ganhar da gente Então a gente vai Faz desafios na praia De vôlei de praia De beach stand E todo mundo quer ganhar da gente Nós somos um alvo fácil Só que não somos fáceis De ganhar A gente ganha Ninguém vai vencer a gente Assim fácil Ninguém Nem hoje em dia Enfim Então É E A terceira É Um sonho não realizado Bom Um sonho realizado É dentro do esporte Ou qualquer sonho Você que manda Um sonho ainda não realizado É fazer uma viagem Para a África Bom sonho É Uma coisa assim Que eu sempre tive vontade Eu acho lindo Eu amo a natureza Eu amo Os animais Né Adriana Se tiver aí ainda Ela pode falar A Sandra participou também Em todo lugar Que a gente viajava Tinha zoológico Que eu ia ver E aí eu chamava Vamos para um tour Do zoológico do Japão E aí eu brincava De ser guia Vamos por aqui Vamos por ali Enfim Então a gente Brincava Mas assim Esse é um sonho Que eu ainda não realizei De Um Fora do esporte Que é de conhecer a África E dentro do esporte Uma coisa que eu sempre quis É de crescer Com uma dupla Né Crescer No sentido De a gente começar ali No sub-21 E chegar ao profissionalismo E conseguir Né Enfim É Chegar Nos mundiais Bem Sabe Tem uma dupla de destaque Mas tendo crescido junto É uma coisa que eu sempre idealizei É uma coisa que eu sempre quis Né Enfim Vamos ver Se isso ainda vai acontecer Se não vai Mas Também pode ser considerado Um sonho no esporte Seria esse Com certeza Vai acontecer Os dois E a Sandra Vai te levar E já está marcada Vou abrir as perguntas Do público Para Essa fera Chamada Mônica Rodrigues Vamos ver a primeira Hugo Silva Pergunta Qual é a diferença A gente tem no masculino Tem no masculino Tem no feminino Jogando também É verdade A Cláudia Pergunta Provavelmente deve ter sido Na volta das Olimpíadas Essa pergunta Mônica E a sensação Na volta Ao Brasil Foi a melhor possível Porque nós chegamos É de Ipanema Onde nós treinávamos A gente veio com chuva de papel Todo mundo na rua Um monte de mulher Na rua Falando Vocês nos representam Nossa que massa Então a gente curtiu Muito Esse nosso passeio No carro de bombeiro Então isso foi Muito bacana Isso também é inesquecível E assim E aí a gente foi Realmente realizando Vamos lembrar Que naquela época Não tínhamos internet Não tínhamos celular Então assim A gente não sabia de nada Das notícias Como corriam A gente não sabia A gente realmente foi ali E jogou a Olimpíada A gente mal Eu e a Adriana Mal conhecemos a Vila Olímpica Até acabou Eu falei Adriana Vamos na lojinha de Atlanta Que deve ter dentro Das coisas de Atlanta Aqui na Vila Vamos achar onde é Que é Para a gente comprar Alguma coisa de Atlanta Não é possível Que a gente não consiga Ter uma lembrança E assim foi Aí que a gente foi conhecer A tal da lojinha Então Assim Nós estávamos muito Muito focadas No que a gente foi lá Para fazer Que é dar o nosso Melhor E graças a Deus Demos Concentradas Enfim Foi Especial demais Pergunta respondida Só para lembrar Para você Que depois desse programa Aqui Já tem aí Quase que uma caravana De pessoas Confirmando Para ir para a África Com você Então vamos Vamos lá Próxima pergunta O Renato Falcão Pergunta Quem foi A sua maior adversária Minha maior adversária Foi Jackie Silva And Sandra Pires Pergunta Indoor Ou o vôlei de praia Eu acho Que ele é Ele é um esporte Em que o povo brasileiro Se identifica Lógico que nós Não vamos concorrer Com o futebol Enfim Nós do vôleibol Nem temos essa pretensão Mas Já foi estudado Que o futebol É um Um outro esporte E os esportes Olímpicos Sem contar o futebol Nós somos O primeiro esporte Do Brasil A pergunta Respondida A próxima Desculpa Me deu vontade De espirrar Fique à vontade A próxima Pergunta É da Norma A gente já Falou aqui Durante a live Ela deve ter Chegado depois Ela pergunta O que Que elas O que você Está fazendo Hoje em dia Bom Hoje eu estou Eu estou coordenando Eu estou trabalhando Para a Confederação Brasileira de Vôlei Como coordenadora Técnica Das Seleções Brasileiras De base Que são De jovens Atletas Então Hoje eu estou Com feminino De atletas De 20 anos Para baixo E assim É um maior desafio É desafiador Porque nós temos Que reestruturar Isso Para que nós Possamos Cada vez mais Revelar Novos talentos Então Isso a gente Vai criando Formas Para que isso Aconteça Bastante Para que Quem sabe Em 2024 A gente Tenha Uma atleta Bem jovem Olha Ela não Ela não Escreveu Um pontinho De interrogação Não Mas ela Também É uma querida Inclusive Quando você Falou de atleta Que você não conseguiu Dar lojinha Estava querendo Conhecer Alguma coisa Eu lembrei Da história Que ela contou Querendo Conhecer a Disney Na época Com a Jaque Ali não ia rolar Tadinha Ela não pôde Nem ir No desfile De abertura Acho que a grande Frustração Da Sandra Foi isso Ela não pôde Ir Em Atlanta Depois ela foi Foi porta-bandeira Depois É E uma pergunta Para você Quantos Douros Você acha Que traremos No vôlei de praia Bom A gente só pode Trazer dois Né Mônica Olha Eu queria te agradecer Imensamente Por você ter Abrilhantado A nossa noite Com a sua simpatia Com as suas histórias Com todo esse conteúdo Incrível E esse exemplo Que você é Como atleta E como ser humano Queria Abrir agora Para você fazer As suas considerações Finais E mais uma vez Dizer que Foi um privilégio Ter você aqui Com a gente Gratidão 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 Obrigada Vinícius Foi um maior prazer Você Espetacular Parabéns também Pelo seu trabalho Eu acompanho aqui Vendo jogos Aqui Na televisão Você chefiando Aquelas grandes torcidas Obrigada Para os meus amigos Que estão aqui Eu vi Norminha Gabi Gabi Foi uma Atleta minha Que Enfim Que eu também Comecei a treinar Ela tinha 17 anos Enfim Está aí No Sub-21 Ainda Uma querida Que eu adoro Eu tenho muito prazer Em ver Essas pessoas Com esse sonho Então tem aí A mãe da Nina Também Que é uma Sub-17 Que está Dentro Da Desse grupo Do Brasil De jovens Então beijo Também Para a Nina Rosana Que faz aula Comigo Vaninha Super amiga Nossa Agora eu estou vendo Aí Jorjão Meu marido Lindo Que o Jorge Foi uma pessoa Muito importante Na minha vida No sentido Também Profissional Em termos Aí uma outra maneira Que é de Como enxergar O jogo Sabe Eu sempre gostei De conversar Sobre O meu time Sobre o que fazer Coisas novas E o Jorge Era uma pessoa Que sempre gostou Muito disso Ele sempre inovou Então isso Eu acho que Eu acho que Nasci com um dom Deus me deu um dom De enxergar bem O jogo Mas eu acho que Ele contribuiu muito Para que isso Ficasse melhor E isso é um grande Assim Sabe Uma paixão minha Eu vejo qualquer Resposta E eu procuro entender Eu quero ver Uma estratégia Eu vejo Com outros olhos Não sou só Uma torcedora Então É O Jorge também Obrigada Obrigada Pela contribuição Dentro da atleta Dentro da técnica E hoje Da coordenadora Que ele também Foi coordenador E me ajuda muito Eu peço dicas E tudo Então estou vendo aí Meus alunos Vejo o Renato Falcão Vaninha Todo mundo joga Contra mim Todo mundo Quer me bater E eu curto Essa brincadeira A Adriana Que não joga mais nada Infelizmente Mas Espiga Minha prima Que mora em Miami Enfim Também Que é super Apoia Que está sempre presente Tietchan Enfim Meu filho Acho que não está aqui Acho que ele está treinando Grã Depois ele assiste No E de TV Com certeza Isso ele vê depois Porque ele está Fazendo parte física Enfim E ele também Não Não virou atleta Mas adora jogar O vôlei de praia Principalmente Enfim Então também A gente pode Estar nesse ambiente De esporte Esse ambiente Saudável Esse ambiente Na praia Também assim É motivo De grande felicidade Você ter Família reunida Dentro De um Ambiente Tão Bacana Pé da natureza Então isso é bem legal E um beijão Para o Posto 10 É onde fica a minha rede Onde eu dou aula Onde a gente brinca No fim de semana E que eu tenho Uma família ali Que são meus amigos Que são super Hiper Hiper Especiais Entendeu? Eu já vi alguns nomes Gente Eu não estou vendo tudo Mas É Sabe assim Não tem palavras Para agradecer Né Esse círculo De amizades Essa família Que nós formamos Então Pô Muito legal Vocês estarem aqui Prestigiando Participando Regina É Não vejo mais nada Tá bom Vaninha Uhul É A Débora 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 Grande Olha lá Vou lá Pitar o rachão Boa Débora Vou te chamar Então Aí temos o Paulo Também Que é outra pessoa Que é de Fortaleza Que pô É show de bola Débora Enfim É quem eu consigo ver Vinícius Não Muita gente Gaia Mais uma vez Muito obrigado Você é Você é nota mil É uma simpatia em pessoa E é um exemplo Para muitas e muitas gerações E você Com certeza Vale o meu jargão Mônica Rodrigues É show Eba Boa beijão Obrigada gente Obrigada Vinícius Que nosso vôlei de praia Brilhe lá em Tóquio Vamos torcer Vamo a ouro Vamo a ouro Boa Deite Beijo Obrigada Tá Beijão Tchau Valeu galera Até terça que vem Beijo Beijo